Boa tarde a todos, é um prazer voltar à querida cidade do Trás. Senhor governador, a gratidão que esse povo terá sempre com o senhor, pelo trabalho sério que vossa excelência está fazendo por todos os mineiros. Hoje é um motivo de muita honra para o município do Prato. Tenho certeza que com esse recapeamento, com essa infraestrutura que a 497 vai ganhar, a nossa região ganha muito. É melhor uma estrada simples construída do que uma estrada dupla idealizada que nunca sai do papel. Porque a estrada simples bem mantida vai atender o cidadão, vai salvar vidas. E muitas vezes grandes projetos vão ficar aguardando recursos que talvez nunca venham chegar. Parabéns deputado Olímpico, também é um trabalho seu, esforço seu, do nosso companheiro Chechel, que é uma pessoa dedicada também, é um grande prefeito. Eu tenho certeza que agora com esse recapeamento, o próximo passo será a privatização e a melhora dessa rodovia. Sem dúvida. Com acostamento, com mais proteção. Então, acho que a partir de agora nós estamos dando início com essa ordem de serviço que o governador Zema nos entregou aqui hoje. Parabéns, Prata, parabéns a toda a região. E no futuro vamos lutar com a concessão e a duplicação dessa rodovia. Muito obrigado. E no futuro vamos lutar com a concessão e a duplicação dessa rodovia.